O meu percurso passa muito pela parte do áudio, portanto eu tirei jornalismo na Escola de Superior de Comunicação Social, a minha vida foi sempre muito ligada à rádio, ao jornalismo, aos podcasts, numa fase posterior, mas não assim tão posterior, eu tinha um objetivo profissional, gostava muito de rádio e era na área do jornalismo de rádio que queria trabalhar, depois entretanto os podcasts surgiram na minha vida quase como naturalmente, pelo caminho eu fiz, em rádio eu fiz um pouco de tudo, desde relatos de desporto, fiz um programa para Antena 1 através da Academia RTP, chamado Visa de Estrada, que consistia em várias histórias à volta de uma mesma estrada nacional, portanto fiz um bocadinho de tudo. Pois entretanto, houve a possibilidade de há mais de 4 anos ir trabalhar para o público, lançar uma estratégia de podcast no jornal, portanto a partir desse momento o público já tem há cerca de 4 anos tem podcast, tem um formato ângulo chamado P24 e tem vindo a multiplicar em vários formatos de podcast a sua estratégia, portanto temos podcast de política internacional, política nacional, temos coisas que vão desde o nicho mais pequeno como a ferrovia ou fitness e conseguimos expandir a nossa abordagem através do áudio, portanto o público é um jornal verdadeiramente multi-plataforma e estando presente em várias plataformas e comunicando com os nossos leitores e ouvintes através dos vários meios conseguimos chegar a muita gente. E efetivamente neste momento também estou a acabar um doutoramento em ciências da comunicação e a minha tese é sobre os podcasts em Portugal. Nós no jornal temos a possibilidade de termos jornalistas que são especialistas em muitas áreas e um dos nossos jornalistas é especialista, que é o Alexandre Martins, é especialista em política norte-americana e o podcast consiste em eu à conversa com ele. E efetivamente o Alexandre Martins é um excelente conversador e portanto acaba por ser muito, acaba por ser uma conversa mesmo muito engraçada também. Estamos sempre, normalmente gravamos todas as semanas ou a cada duas semanas, sempre que há motivos relevantes da atualidade norte-americana para abordar, acho que é um país que nós temos de estar sempre muito atentos pela sua posição na geopolítica mundial e acabamos com o podcast por criar ali um espaço diferente em que temos muito bom feedback por parte dos ouvintes, em que conseguimos explicar a quem não acompanha tão regularmente todas as especificidades da política norte-americana, conseguimos explicar o que é que se está a passar e tudo mais. Pronto, e este é um podcast que já dura há alguns anos também e que temos feito, a última sessão foi no Clube Valso, precisamente, na sexta-feira e foi muito interessante porque conseguimos contar com a interação dos ouvintes e isso acho que é o melhor desta plataforma também, porque consegue criar um espaço de comunicação muito interessante em que efetivamente qualquer pessoa pode estar à conversa com jornalistas ou figuras públicas ou com quem quer que seja, esclarecer dúvidas, é muito bom quando podemos lançar o debate e estar à conversa com pessoas e debater assuntos através do áudio, porque é muito mais fácil também para nós explicar as nossas ideias através do áudio do que propriamente estar a escrever testamentos, às vezes as pessoas também não os leem até ao fim, depois ficam ideias subentendidas, às vezes não se percebe a ironia e então através do áudio temos essa grande vantagem. A plataforma tem potencial, não é? Portanto, ao estarmos a falar de uma plataforma de áudio que tem a capacidade de deixar as pessoas exprimirem as suas opiniões de uma maneira muito mais aberta do que se calhar em outras plataformas, porque o alcance da sua mensagem não está dependente de partilhas, de gostos, de tudo mais. Portanto, estando dentro de uma sala, toda a gente que está dentro dessa sala acaba por ouvir essa mensagem. Portanto, não estamos aqui a falar de amplificar de certa forma discursos, claro que estamos ainda a falar de certa forma ainda de uma bolha, porque a rede ainda está numa bolha muito limitada e vamos perceber até que ponto é que ela pode crescer, até que ponto é que podemos ter salas com mil pessoas e ser uma coisa razoável ou não, até que ponto é que não vem o Facebook e copia a ideia e mata completamente a plataforma, ou o Twitter, ou o que quer que seja. Portanto, ainda estamos numa fase em que a rede é demasiado nova para se garantir uma existência contínua depois de ataques exteriores. Porque é diferente do que copiares uma ideia quando a rede ainda tem pouco alcance e tem poucas pessoas lá dentro, e outra coisa é quando está toda a gente lá e, portanto, as pessoas já não migram para outras plataformas. Mas, neste caso, se as outras plataformas fizerem o que esta faz, provavelmente as pessoas já não vão ter interesse em entrar nesta plataforma, quem não está. E, portanto, vamos ver até que ponto é que o Clubhouse consegue manter. Agora, eu acho que o Clubhouse mostra que a comunicação em áudio continua a ser muito relevante e que o áudio é um mais extremamente resiliente, não é? Nós, a rádio, os podcasts, a adaptação do áudio ao digital, vai provar que provavelmente é de todos o meio que mais soube adaptar a este mundo e criar formatos muito, mesmo que sejam formatos nichos e muito fragmentados, nós conseguimos atingir franjas muito interessantes e ter números muito interessantes. Tenho pena que as marcas ainda não estejam a perceber totalmente o poder do áudio. Eu percebo que para as marcas, calhar, seja muito mais importante ter um spot em televisão que alcança um milhão de pessoas, mas, às vezes, ter um podcast que atinge certos nichos e que as pessoas até nem passam à frente da publicidade e até ouvem todos os episódios e tudo mais, isso acaba por ser uma vantagem muito grande do áudio, dos podcasts e até pode vir a abrir uma porta para o marketing dentro do Clubhouse, porque sabemos que mais dia menos dia a plataforma vai passar a ter ou publicidade ou algo do género que a sustente e vamos ver até que ponto é que isso vai acontecer. Agora, acho que era muito importante o que está ainda a faltar para que os podcasts em Portugal cresçam, que a rádio continue a afirmar, para que o áudio continue na sua estratégia de implementação cada vez melhor ao mundo digital. Acho que faz falta uma aposta mais clara das marcas. Já vemos marcas, por exemplo, a produzirem podcasts, faz falta as marcas ainda perceberem o que é que está dentro deste mercado e não terem medo de investir. Claro que eu percebo que para uma marca, por exemplo, a nível de reputação, seja melhor investir em rádio ou em televisão, mas aqui também há pessoas, também há um mercado interessante e é um mercado que o investimento pode ser menor, mas podem atingir franjas muito interessantes e às vezes atingir os nichos que elas estão à procura por um valor muito mais baixo. Mas tu tens um problema, que é, tu já sabes que as grandes plataformas estão a querer imitar esta ideia, portanto, e tu tens a possibilidade de haver uma canibalização desta plataforma num curto, médio prazo, porque é, a partir do momento em que há uma plataforma que consiga reunir audiências interessantes, não tenho dúvidas nenhumas que a Google, que o Facebook, que o Twitter vão estar de olho nisto e vão querer, de certa forma, limitar o alcance disto ou então comprar para incluir dentro das suas plataformas. Eu acho que é muito interessante quando tu vês o surgir de novas plataformas. Agora, até que ponto é que elas podem quebrar aquelas que já existem? Eu acho que é muito difícil pela maneira como estes monopólios se formaram, pela maneira como está toda a gente lá e pela maneira como é difícil resistir-se ao poderio de plataformas que têm muitos milhões e que têm uma grande capacidade financeira, uma grande capacidade de marketing e que têm lá toda a gente e a partir daí é muito difícil qualquer plataforma que surge assim pôr neste meio. E acho que o Clubhouse tem potencial, mas não sei até que ponto é que tem um potencial que não seja destruído a partir do momento em que seja copiado, não é? Portanto, e o facto de ainda ser muito limitado, apesar de gerar um buzz muito grande, o facto de ainda não estar em Android, o facto de ainda não ser acessível a qualquer pessoa que queira estar na plataforma, de certa forma pode limitar o crescimento numa fase que é essencial, que são estes primeiros meses em que a plataforma está a explodir e até que ponto é que vai continuar ou não a existir no futuro. Eu acho que esse é o principal problema, eu acho que não houve uma adaptação ao digital, agora se me vais dizer que essa adaptação foi a mais correta, aí já tenho mais algumas dúvidas, não é? Porque não nos vamos esquecer que o jornalismo foi a única indústria que chegou ao digital e resolveu dar o seu trabalho de borla, portanto, e nós acreditamos seriamente que a publicidade ia compensar tudo isso, ou seja, nós metíamos lá os nossos jornais, as notícias tal e qual como impedição em papel e a publicidade ia compensar totalmente as nossas quebras de venda. E o problema é que hoje já percebemos que não, e o público hoje tem muito claramente definido que o campeonato que segue é o campeonato das assinaturas, nós queremos ter mais assinantes, nós queremos que o nosso jornalismo seja subscrito por mais pessoas, que possa ser financiado pelas pessoas cada vez mais, até mesmo porque percebemos que efetivamente é isso o caminho da publicidade e cada vez os jornais se confrontam com essa realidade. Claro que há um ano, eu acho que quer os jornais, quer a rádio, souberam aproveitar as potencialidades da internet, do online, do digital para crescer e para, sei lá, o público se não fosse o digital nunca teria uma secção de áudio, nunca teria uma secção de vídeo, estava a produzir os mesmos formatos que produzia desde que surgiu há mais de 30 anos. Portanto, acho que houve uma adaptação boa. Agora, não nos termos do modelo de negócio, porque aí falhámos redondamente em disponibilizar tudo na internet de borla, nós dissemos ao nosso público que efetivamente eles podiam consumir tudo que não pagavam e de um dia para o outro nós começámos a pedir, não, agora vão ter de pagar. E as pessoas já estão um bocadinho mal habituadas, não é? Porque acham que os outros dão de borla, portanto não vão precisar de pagar, ou porque vão ficar de saber na mesma, ou porque podem peratear um jornal e mandar pelo WhatsApp, todas essas coisas. Eu acho que isso é que tem tornado o modelo de negócio muito complicado. Agora, especificamente em relação à televisão, eu acho que aí já houve mais dificuldades de adaptação. Em primeiro lugar, porque também é muito mais fácil tu adaptares os meios que são muito mais flexíveis, como a rádio, como, de certa forma, os jornais, a um digital. E a televisão, qualquer adaptação que faça, implica um investimento brutal. O investimento em muita televisão é uma coisa brutal. E há muito medo da televisão em arriscar, quer seja novos formatos, quer seja em novas plataformas, quer seja em tudo isso. Porque os investimentos são de tal maneira grandes que falhar é um risco muito grande. Claro que se nós vamos olhar para o cheiro das generalistas, vemos que está em queda crescente nos últimos anos, que se formos olhar para uma pessoa que tem 20 ou 30 anos, as generalistas não estão a falar para aquelas pessoas. Ao mesmo tempo, sabemos que a televisão continua a ter um papel social muito importante. Mas acho que a televisão é de todos os meios aquele que teve mais dificuldade em se adaptar ao digital. Agora, é difícil perceber até que ponto é que vai continuar... A televisão vai continuar a existir, claro que sim. Agora, até que ponto é que as generalistas, como nós as conhecemos, vão resistir à multiplicação de plataformas que já existem, ao facto de hoje cada pessoa poder escolher os seus conteúdos. Antigamente, sei lá, se nós andarmos 30 anos para trás, estamos a falar em dois canais e hoje estamos a falar numa centena de canais, mais os canais que podemos ver pela internet e que não estão nas nossas boxes, mais os conteúdos que podemos ver na Netflix, HBO e todas as outras plataformas de streaming. Portanto, a oferta é mesmo muito grande. especificamente em relação à rádio e aos jornais. Eu acho que nos estamos a conseguir adaptar bem, a perceber de certa forma como é que podemos tirar algum proveito do digital. Tivemos uma entrada muito em falso no mundo digital, mas acho que hoje estamos a produzir conteúdo a pensar nos vários públicos. e por isso é que, por exemplo, há uns anos o Express lançou um Snapchat que teve um sucesso estrondoso, hoje em dia não faz qualquer sentido, mas na altura teve um sucesso estrondoso. Por isso é que o público tem hoje cada vez mais podcast e cada vez mais ouvintes. Tivemos no mês passado um dos melhores meses de sempre, só foi ultrapassado pelo mês de março do ano passado, que foi aquele mês em que toda a gente procurou informação à maluca, literalmente, em que toda a gente queria saber novidades sobre o coronavírus e tivemos um pico de audiências brutal. e acho que estamos a conseguir adaptar-nos. Agora, é preciso também que as pessoas percebam que os jornais online precisam que as pessoas os assinem, porque só assim é que podemos continuar a assegurar a sustentabilidade dos negócios de comunicação e o mundo era muito mais triste sem jornais, claro que sim. Pai o wall, apesar de ser de certa forma necessário, porque se calhar as pessoas também não assinariam de outra forma, porque nós chegámos a ter uma altura em que tínhamos os artigos fechados, mas se abrisses em janela privada, por exemplo, conseguias continuar a ver, porque tinhas um limite mensal de artigos e facilmente tu conseguias ultrapassar esse limite limpando os cookies ou abrindo em janela privada. Hoje isso já não é possível. Claro que o modelo provavelmente pode não ser o mais correto, também gostava de perceber qual é que era o modelo mais correto em termos de evitar que as pessoas usavam a notícia e no segundo a seguir estejam a sair. Não sei, imagina, a solução da Guardian funciona num mercado muito globalizado, em que estamos a falar no mercado de língua inglesa, consegue alcance de audiências muito grandes. No mercado é a língua portuguesa, ainda por ser o nome português de Portugal, é um mercado muito reduzido, infelizmente. E de certa forma a paywall pode, claro que nós tivemos quebra de audiências quando passámos a ter uma paywall, claro que sim, claro que foi uma aposta que o público fez, claro que nunca tivemos tantos assinantes online como temos hoje. É perceber um bocadinho também como é que podemos combinar estes dois fatores, de maneira a que também a paywall não se torne uma coisa demasiado agressiva e demasiado, sei lá, porque eu acho que se as pessoas tiverem uma má experiência quando vão ao site do público, provavelmente se virem um link do público nas suas redes sociais não voltam a clicar, mesmo que tenham interesse na notícia. Eu acho que nós podemos tornar essa experiência para o utilizador muito mais simples. Eu, por exemplo, como sou assinante do público, não é? Portanto, a minha experiência de navegação no site do público é muito agradável, não tem publicidade intrusiva, não tem nada do género. Eu às vezes abro em modo anónimo para perceber como é que está a experiência para um utilizador convencional, e a experiência é mesmo muito incomodativa, porque abrem pop-ups, abrem coisas, a publicidade às vezes com autoplays e coisas do género. E isso, de certa forma, eu acho que é mau, é mau porque é a primeira imagem que as pessoas têm quando lidam com o site do público. Não sei dizer qual é que é o modelo certo, eu acho que podíamos tentar suavizar isso, sim, mas também não sei dizer qual é que é a fórmula correta, também não é propriamente a minha área de negócio. Agora, sim, eu percebo o que tu estás a dizer, e claro que sim, acho que podíamos suavizar esse modelo. Acho que a paywall devia estar em um pouco menos de artigos do que está neste momento, e acho que, devendo estar nesses artigos, não devia existir um limite nos outros artigos mensal. Acho que os artigos de pelusa e coisas do género deviam ser ilimitados. Repara, tu tiveste nestes últimos quatro anos nos Estados Unidos, e podes puxar até um bocadinho mais, aos últimos cinco, seis anos, tu tiveste um caminho muito perigoso, quando disse no jornalismo e nas redes sociais, que tu levou, em primeiro lugar, a condicionar uma eleição de tal forma que levou à eleição de Donald Trump, porque nós sabemos tudo o que aconteceu nessa altura, e as mentiras que foram propagadas através da publicidade paga e tudo mais, e depois a forma como o anterior presidente dos Estados Unidos se aproveitou dessas falhas no sistema para poder propagar a sua mensagem, para poder manter a sua base de apoio muito fiel. E as pessoas, efetivamente, tu descredibilizaste de tal maneira o jornalismo, tu, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que tiveste alguma dificuldade em levar as pessoas a perceberem que estavam erradas quando acreditavam em teorias da conspiração e tudo mais. Nós vimos agora pessoas que acreditavam em teorias da conspiração depois da eleição do Biden a pedirem desculpa na CNN, isso aconteceu, por exemplo, e mesmo políticos norte-americanos que pediram desculpa depois de terem seguido teorias da conspiração. Acho que, efetivamente, há uma crença, havia uma necessidade de... não havia uma necessidade, havia... as pessoas estavam famintas de acreditar em alguma coisa, e Donald Trump levou-os a acreditar que o discurso dos médias não era o mais correto. E a partir desse momento, tudo que os médias dissessem contra ele, não era a verdade. E a partir daí tu consegues ter uma base que é literalmente de tal forma fiel que ele chegou a dizer que se disparasse contra alguém na 5ª avenida não perdia um único voto. Portanto, a base era de tal forma agachada àquela figura e àquela pessoa que acontecesse o que acontecesse, se isso o escândalo que saísse quer fosse, por exemplo, não nos vamos esquecer, por exemplo, há um momento na campanha eleitoral, não esta última, a anterior, que elegeu Donald Trump, que foi o momento da revelação do vídeo em que ele dizia que podia agarrar os mitais de uma mulher sem qualquer problema. E há um momento em que se julga que há ali uma viragem da eleição e que Donald Trump, depois desse vídeo sair, nunca mais podia ambicionar a chegar à Casa Branca. E tu não viste disso acontecer? E tu viste da base de apoio seguir a linha de... Ah, isto é uma conversa de balneário, todos nós dizemos isto nas redes sociais, ou todos nós falamos uns com os outros a dizer isto. Portanto, tu tiveste um descrédito tal dos média que Donald Trump, quando esse vídeo saiu no Washington Post, se não estou em erro, apesar de todos os indicadores mostrarem inicialmente que Donald Trump podia perder a eleição por causa disso, ele tornou aquele vídeo numa vantagem pessoal. portanto, ele soube virar este jogo nos últimos anos e tornou-se de tal forma, numa figura agregadora de todos os contentes com o sistema, do qual Donald Trump fazia parte, que é efetivamente, acho que tem de ser muito estudado, porque ele aproveitou-se demasiado de todas as falhas que o Facebook tinha, que a internet tinha no geral, aproveitou-se no Twitter para espalhar uma mensagem, aproveitou-se demasiado dos órgãos de comunicação que se mostraram fiéis a ele, nomeadamente a Fox News, aproveitou-se demasiado dessas brechas no sistema para provar e para amplificar a sua mensagem. e ele estava convencido que não ia perder. E efetivamente perdeu, acho que aí sim, foi algo que me surpreendeu, de certa forma, porque eu estava convencido que, tendo em conta toda a base que se estava criada, que Donald Trump não iria facilmente perder estas eleições, mas acho que Trump foi muito inteligente na sua estratégia e percebeu tão bem como podia manipular um grande grupo de pessoas, graças à televisão, redes sociais e ao seu próprio discurso, que foi literalmente a combinação destes três fatores que levou a que se mantivesse na Casa Branca, de uma forma tão... que chegasse à Casa Branca e que se mantivesse com uma base de apoio tão forte durante estes anos. As pessoas gostam muito das suas bolhas, não terem dúvidas disso, as pessoas gostam de sentir que a sua opinião é maioritária, portanto as pessoas gostam de chegar ao Twitter e se forem de esquerda, que lhes pareça que o mundo é de esquerda, ou se forem de direita, que o mundo é de direita. Eu não tenho dúvidas que as pessoas gostam que concordem com elas próprias e o facto do Facebook e do Twitter e tudo mais conseguir criar estas câmeras de eco faz com que as pessoas, de certa forma, também gostem de estar lá, porque não sentem o Facebook como um espaço de confrontação, mas sim um espaço de agregação dos seus próprios interesses. Agora, isso leva a grandes problemas no que diz respeito ao acesso à informação, no que diz respeito à tua própria visão do mundo, não é? Porque nós só aprendemos e só formamos opinião quando somos confrontados com as várias visões do mundo, não é? Porque quando tu és só confrontado com uma ideia do mundo, tu provavelmente dificilmente evoluirás na tua visão e na tua opinião. acho que o algoritmo, ao levar-te, ao levar-te para uma bolha gigante que riu nos teus interesses, te condiciona na tua visão do mundo. E isso tem impactos depois no jornalismo, tem impactos depois na política, nas eleições, tem impactos em tudo isso. E nós temos de perceber que, efetivamente, as redes sociais hoje são muito importantes e cada vez são mais importantes e o digital é muito importante. E estas bolhas são muito importantes porque são elas que vão decidir e são elas que têm esta capacidade de agregar pessoas em torno de interesses e, a partir delas, criar especulações e criar teorias da conspiração. E se nós temos pessoas que estão agregadas de acordo com interesses, nós podemos depois, numa fase posterior, ter um estilo de pessoas a defender todas ou a mesma teoria da conspiração e que depois se sente apoiada nessa bolha que foi criada, não é? Porque se eu sei que não sou o único negacionista e que há mais de 30 ou 40 ou 50 pessoas dispostas a ir comigo para o recio gritar, não há as máscaras, não há o controle dos cérebros e depois eu consigo meter o vídeo no Facebook e ele chega a 300 ou a 200 pessoas e numa licitação seguinte tem lá 100 ou 200 pessoas, o Facebook está a ajudar a isto. E por muito que o Facebook seja bom também, foi bom para dar voz a pessoas e para partilhar opiniões, pessoas que efetivamente não se calhar não tinham esse espaço para o fazer. Já o tinham, se calhar, os blogs e tudo mais, a internet foi muito boa nessa democratização do espaço público. Mas a certo ponto, a inexistência de regulação trouxe todas essas coisas negativas e isso aí é que me preocupa, é perceber até que ponto é que a existência dessas câmaras de ecos gigantes está a condicionar o nosso espaço público, o nosso espaço mediático. Porque os próprios jornalistas também lá estão dentro e de certa forma também são influenciados por essas bolhas. E isso também depois acaba por ter outros impactos ainda maiores. mas acho que tem de ser muito bem estudado e acho que tem de ser cada vez mais claro. As pessoas têm de perceber... Há um grande problema que é muita gente que está no Facebook ou muita gente que está no Twitter, mais no Facebook do que no Twitter, mas há muita gente que não percebe como é que a rede funciona. E isso leva a pensamentos perigosos, não é? Não pode esquecer que o corpo docente está extremamente envelhecido e que os próprios currículos do ensino básico e secundário estão ligeiramente desfazados daquilo que é a realidade de hoje, não é? Portanto, eu tenho 25 anos, há 10 anos tinha esses 15 anos, exatamente, e tu tens uma educação a nível de ligadares com o computador numa primeira fase em que te ensinam o que é a internet e tudo mais, mas não te ensinam especificamente o que tens de... o que podes, o que não deves fazer no digital, como é que as redes funcionam e tudo mais. Essa educação praticamente não existe, as pessoas vão aprendendo por recriação própria, no sentido de tu lês como é que as coisas funcionam, tu tentas aprender porque as coisas são muito intuitivas, não é? Se tu deres um telefone a uma criança, também muito provavelmente ela em 5 ou 10 minutos ela vai conseguir mexer muito facilmente, não é? Um iPhone, por exemplo, está muito bem desenhado para qualquer miúdo com 5 ou 6 anos consiga facilmente mexer ou até menos, porque veio os ícones e sabe onde é que tem de ir para ver vídeos, onde é que tem de ir para... Portanto, essa simplificação da tecnologia ajudou imenso a democratizá-la, mas de certa forma nós não conseguimos acompanhar na educação tecnológica e isso aí foi uma falha muito grande, que é essa educação para estar no digital praticamente não existe. Existe se as pessoas quiserem tirar cursos específicos nessa área. Agora, nos currículos gerais temos de ter noção que temos um ensino que está muito desfasado da realidade. Claro que não podemos estar a mudar currículos todos os anos, mas também temos de perceber que já passaram alguns anos desde que há redes sociais, já passaram alguns anos desde que a internet como está hoje existe, não é? Portanto, se calhar temos de começar a falar melhor destas coisas e temos de começar a formar melhor os professores. Eu cheguei a dar formações a professores por causa de podcast e tudo mais e eles próprios têm muitas dúvidas em relação à utilização de redes sociais e eles próprios não têm a formação específica para saberem lidar com o consumo de internet do que os seus alunos fazem. Os alunos sabem mais do que os professores, muitas das vezes, e isso é preocupante, não é? Portanto, se quem te ensina sabe menos do que tu, de certa forma, de certa forma não te está a ensinar nada. Tu é que está a aprender com quem queres ensinar. Portanto, isso é preocupante. Tu, neste contexto das aulas à distância, tu tens professores que estão a dar aulas à distância sem terem tido formação sobre como lidar com plataformas como o Teams ou como o Zoom ou todas essas coisas. E professores que caíram de paraquedas em frente a um computador e que têm dificuldade em lidar com as plataformas e saber como é que elas funcionam e tudo mais. Isso acaba por ser um problema muito grande. Tu tens uma dificuldade em dar formação a professores, em poder atualizá-los para aquilo que deviam ser os currículos mais atualizados. Tu tens uma dificuldade de passar aos professores a literacia digital e a literacia mediática que eles deviam ter para lidar com esta geração. Tu ainda hoje tens um problema, especialmente na minha área, a literacia mediática é muito reduzida em Portugal. Tu tens pessoas a escreverem para o jornal, a mandarem vir, a dizerem que o jornal está a ser parcial com um artigo que dizem que é uma notícia, depois vais ver em um artigo de opinião. E as pessoas não conseguem distinguir que aquilo é um artigo de opinião de alguém e que aquilo não é a visão do jornal, que não é um jornalista que está a escrever. Há muito aquela ideia, sei lá, de pessoas que olham para a Cristina Ferreira, que está a fazer uma entrevista na televisão e dizem jornalista ou coisas desse género, porque quem faz perguntas é um jornalista. E não há essa noção do que é que é o papel do jornalista, de o que é que é a diferença entre teres um artigo de opinião, um artigo de um conteúdo patrocinado, o que é uma notícia, como é que se escreve, o que é que está numa notícia. Eu acho que isso é que depois leva a que as pessoas acreditem em notícias falsas, em que depois baseem a sua opinião com base em títulos. E isso é que está, de certa forma, a condicionar muito do nosso espaço público e do nosso espaço mediático. Agora, efetivamente, eu acho que o que faz falta, o que faz muita falta a Portugal, é o desenvolvimento da nossa educação tecnológica, da nossa educação digital. E isso tem de começar pela formação dos professores, muito mais do que a formação dos alunos. Não vamos pôr os professores a mandarem os alunos para a frente de um computador a ensinar a ligar o computador no sétimo ano ou no oitavo ano, quando eles já sabem isso de gerar não sei quantos anos. Portanto, hoje não faz sentido o primeiro contacto que os alunos têm com o computador já não ser um contacto muito mais virado também para como é que se lida com a internet, o que é que funciona e não funciona, o que é que são as redes sociais, o que é que eu posso, o que é que eu não devo fazer na internet, todas essas coisas. E isso ainda não é claro para os professores porque eles não tiveram a formação necessária, a informação suficiente para isso. Eu, quando vi isso, imagina, nós temos, quando estamos a editar um podcast, nós temos a capacidade de fazer corte e costura, e se eu não tivesse ética nenhuma, eu podia cortar as coisas e meter as pessoas a dizer coisas que não disseram, não é? Portanto, e isso já é algo relativamente perigoso. E então, quanto mais eu puder meter as pessoas a dizerem coisas que elas nunca disseram de todos, já não é só cortar cheiros de uma conversa e meter noutra ordem, já é mesmo dizer, eu quero que aquela pessoa diga uma determinada coisa. E depois o problema, o problema não é criar essas coisas, é depois fazer crer às pessoas que o que elas ouviram não é verdadeiro, porque uma mentira tem sempre muito mais impacto que depois o contraditório da verdade, não é? Porque as pessoas gostam de acreditar nessas coisas, é normal, as pessoas gostam de acreditar no exagerado, gostam do que não é normal, do que é, todas essas coisas acabam por ter um impacto muito grande, que depois, por muito que tu faças desmentidos, que vais fazer polígrafos e coisas do género, não tem o impacto, não tem o impacto que teve a primeira notícia, e que teve o primeiro áudio ou o primeiro vídeo que andou a circular na internet. E isso é verdadeiramente preocupante, quando tu consegues meter pessoas a dizer coisas que elas nunca disseram, tu estás completamente a alterar o paradigma daquilo que é a comunicação até hoje em dia. Por isso é que eu percebo que o Twitter tem tanta dificuldade, por exemplo, em meter um botão de editar. Imagina o que é alguém escrever, gosto de batatas fritas, e depois aquilo já está em 10 mil retweets, e depois a seguir alguém edita e escreve, não gosto de batatas fritas. E vamos acreditar que 10 mil pessoas afinal não gostam de batatas fritas. Claro que isto é um exemplo parvo e o mais simples possível, mas agora imaginem o que é isso, com estados de alma políticos, com coisas mais avançadas, não é? E com todos os perigos que isso tem. Agora, imaginem o que é em termos de áudio, e o poder que o áudio tem para vincular uma mensagem. Se nós ouvirmos um áudio do António Costa a dizer uma determinada coisa que não disse, se esse áudio circula nas redes sociais e tudo mais, quem é que o irá parar? Será um polígrafo que o vai parar? Não, esse áudio já circulou, já está a circular nos WhatsApp, já está a circular nos mails, já está a circular em todo o lado. Isso é extremamente preocupante. E eu não tenho dúvidas que cada vez mais a tecnologia vai permitir que isso se faça e se faça muito facilmente e qualquer pessoa possa vir a fazer, se calhar até num site da internet e escolhendo um determinado, basta uma pequena gravação e escrevendo um texto, aquilo vai naturalmente conseguir recriar a voz da pessoa. Agora, isso gera enormes problemas, especialmente quando tens uma cidade que tem muito pouca literacia mediática, e aí é que me preocupa. Isso é que me preocupa mesmo muito. Eu acho que, por exemplo, o polígrafo SICA, o que dá no jornal da SICA, eu acho que tem um impacto importante para uma sociedade que tem muita dificuldade em perceber o que lhe aparece à frente num feed do Facebook. E acho que faz um papel importante na desconstrução de coisas que aparecem à frente das pessoas e que as pessoas acreditam piamente que é verdade. Acho que, teoricamente, aquilo não devia fazer sentido numa sociedade ideal de todos. Agora, se me perguntas, faz sentido hoje em dia na sociedade que temos faz? Porque há muita gente enganada que acreditem em coisas que viu e leu na internet e que não consegue ter um pensamento crítico para perceber que ali está uma mentira. e isso torna o espaço público, contamina o debate público. E, de certa forma, claro que o jornalismo devia ser, é sempre um espaço de fact-checking, é sempre esse espaço. Mas as pessoas, também elas hoje, produzem informação, produzem coisas na internet, produzem imagens que se tornam virais, produzem vídeos que são descontextualizados. E esses vídeos, depois, também têm de ser desmentidos, de alguma forma, porque tomaram uma certa proporção. E acho que aí é importante que existam projetos como o Polígrafo, o Hora da Verdade na TVI também, portanto, o Observador também, e é importante que haja, é importante que haja esse espaço para que também chegue uma franja da população que não tem a literacia que nós achamos que tem. Nós olhamos muito, nós olhamos muito para o mundo das redes sociais a partir do olho dos nossos amigos e tudo mais. E nós sabemos que, especialmente se formos pessoas que têm uma formação superior e tudo mais, que a nossa boira de interesse são pessoas que até percebem mais ou menos como é que os médios funcionam, que até percebem como é que as redes sociais funcionam. Mas há muita gente que está presente dentro das redes sociais e que não tem noção de como é que as coisas funcionam. E que tem muitas dificuldades em conseguir detectar o que é uma fonte credível e o que é uma fonte não credível. E a partir daí está aberto o espaço para que se propaguem as maiores mentiras. E nós vimos as maiores consequências que teve nos Estados Unidos. Vamos ver até que ponto é que vai ter consequências em Portugal nas próximas eleições legislativas. Vamos ter... Temos agora um período em que vamos ter eleições autárquicas em que isso vai poder ser vezes 300 e tal conselhos, em que podemos ter notícias falsas a circular por todo o lado. E... que vai ser muito difícil de controlar e vamos perceber até que ponto é que... Até que ponto é que... Estamos preparados e o Facebook está preparado para limitar o alcance dessas publicações e... Ou então não. E aí vamos ver o debate público completamente contaminado. E isso vai ser muito preocupante, sem dúvida. Por muito que o polígrafo venha a dizer Ah, ele já disse o contrário e ele está a dizer hoje em dia. O eleitorado dele está a se... E desculpem a palavra, está-se a cagar para isso. Porque não querem saber, literalmente. E o André Ventura percebe isso muito bem, infelizmente, para quem acredita numa democracia plena e tem alguma dificuldade em ver que alguém se aproveite das brechas do sistema para poder progredir num projeto político pessoal e para poder ganhar espaço e cargos públicos e tudo mais. Agora, não tenham dúvidas de que, efetivamente, por muito que nós... Nós, jornalistas, desfaçamos, entre aspas, o discurso do André Ventura, têm de ser também os políticos a desfazê-lo com as suas ideias e têm de ser os políticos a perceberem que há uma geração de pessoas que não está contenta em Portugal, há uma geração de pessoas que estão em pobreza, há uma geração de pessoas que não sentem o que é ter um elevador social, que recebem menos que os próprios pais, que têm dificuldades de sair de casa, que têm dificuldades de ter uma casa própria, têm dificuldades de ter um trabalho que lhes dê prazer. E todas essas coisas estão a condicionar muito, são a levar a que haja um crescimento de alguém que vem com soluções miraculosas que não existem e que efetivamente não tem medo de dizer uma coisa hoje e de mudar de opinião amanhã, porque aparentemente o eleitorado não quer saber, não é? Porque ele há dois anos dizia que nunca se ia sentar ao lado da senhora Le Pen e ainda há meia dúzia de semanas apareceu ao lado da Le Pen na campanha eleitoral, ou ele facilmente diz que vamos abrir uma investigação a todas as assinaturas falsas que foram recolhidas e agora soube-se com através da investigação da grande reportagem da SIC que efetivamente eles andavam a pagar para que as pessoas assinassem, portanto, recolhessem assinaturas e isso mostra que há aqui uma grande incoerência mas também que o eleitorado não está muito preocupado com isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto